O próximo, o vereador inscrito do PMB, Ezequias Barros, com a palavra cinco minutos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores da mesa, vereadoras, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, funcionários da casa. Eu trago aqui nesta manhã uma homenagem aos advogados do Matheus, Luiz Guilherme, Edson e André, da Knaut Zan Lorenzi Advogados Associados, que vêm nesta casa esta manhã para receber uma homenagem de aplausos dessa casa, esse grupo que faz um trabalho fantástico na cidade. O Knaut Zan Lorenzi Advogados Associados é um escritório de advocacia fundado no ano de 2010, tendo como objetivo a busca da excelência na prestação de serviços jurídicos, oferecendo atendimento personalizado, com seriedade, eficiência e elevado padrão de qualidade, respeitando os interesses e as necessidades de cada cliente. Com sede na rua Dom Alberto Gonçalves, número 100, no bairro Mercês, Curitiba, Paraná, e com mais de 13 anos de experiência, atua em diversas áreas do direito, com predominância de destaque ao direito do trabalho e também o direito previdenciário. Como de sempre, essa casa preza por homenagear aqueles que fazem diferença, a vereadora Euler, a vossa excelência sempre traz também aqui, e hoje alguns dos alunos do professor, alguns foram alunos, pelo que eu vi ali, do professor Dalton, o vereador Dalton, que estava ali, estava numa conversa muito animada ali, fui lá atrapalhá-los, mas grandes advogados e que estão aí fazendo diferença na nossa cidade, não só na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. E para mim é uma honra trazê-los aqui e poder entregar esse voto de louvor pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que os senhores doutores vêm fazendo, pelo trabalhador da nossa cidade, para aquele que busca o advogado, sempre há uma necessidade. Eu acho que quando a gente busca um advogado é porque está precisando de resolver uma situação que já tentou de todas as formas, às vezes de maneira amigável, às vezes de maneira de uma conversa clara, mas que não conseguiu e que precisa buscar a justiça e que vocês possam continuar trabalhando para que justiça seja feita e essas pessoas sejam de forma clara, alcançar essa justiça necessária para o objetivo das suas. Então, parabéns, recebam parabéns não só do gabinete do vereador Ezequias, mas de toda essa casa. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, vereador Ezequias Barros. Obrigado também aos convidados. Parabéns pelo trabalho. O vereador Ezequias Barros fazendo a menção aos convidados hoje da Knaut, Zan Lorenzi, advogados associados. Obrigado pela presença. Convido que venham à frente para receber o diploma e também fazer o registro desse momento. Obrigado. 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 Obrigado.